Luiz Flávio de Oliveira Não tem qualquer tipo de discussão Sobre a marcação desse escanteio É um erro, um lapso de concentração Do Luiz Flávio que estava perfeito Na partida até então A gente tem um lapso de concentração Isso acontece na arbitragem O árbitro tem que tentar ficar concentrado 90 minutos ou mais Com os acréscimos, já estávamos nos acréscimos E ele marca um escanteio que não tem Toque de ninguém realmente E aí, é raro isso, mas eu vou ficar com o Ricardinho Passa do tom Passa muito do tom Dizer que esse gol é motivado Por aquele primeiro escanteio Até porque tem um escanteio antes Exatamente, eles tiveram oportunidade de afastar a bola Não o fizeram Agora, é normal também que se linke Essa jogada natural da torcida A torcida vai fazer isso Linkar esse gol com o primeiro escanteio Na minha opinião Não é por conta Daquele escanteio que sai esse gol Mas existe uma reclamação É natural que existe a reclamação Vamos lá voltar a Pituaçu Porque a Monique Danello está com o técnico do Bahia O Roger Machado certamente está infeliz com o resultado E até mesmo com esse lance Monique Danello Isso mesmo, Luiz Eu estava até explicando ao Roger aqui Que vocês estavam comentando sobre esse lance Não foi o segundo escanteio O escanteio do gol Mas foi o escanteio exatamente anterior Que acabou gerando outro escanteio Um escanteio que não foi Acabou sendo marcado E custou muito caro para o Bahia Né, Roger? É, custou caro Não quero de forma alguma tirar o mérito do nosso adversário Que em duas bolas paradas muito bem batidas Conseguiu o empate à virada Porém, está cansativo já falar de arbitragem Desdobramentos de dentro do campo Que acontecem Em função do resultado do jogo Agora, não posso tirar o mérito da nossa equipe Ter buscado o resultado até o final Que entrou e com as substituições Nos tornamos mais ofensivos Depois, naturalmente, com o placar a favor O adversário nos empurrou Perdendo o nosso gol E teve sucessivos bolas paradas Entre elas, essa que ocasionou o gol Agora, pontos importantes que a gente tem de dentro de casa Poderíamos novamente O campeonato nos deu mais uma oportunidade De entrar no G6 Mas nós patinamos e não conseguimos entrar Agora, sábado, de novo Levantar a cabeça Porque tem muito campeonato pela frente Roger, antes daquela partida contra o Atlético Que foi a sequência ruim que começou em casa Vocês entraram no G6 E você dizia Que o G6 não seria definido agora E sim no fim Que não deveria jogar essa pressão Para cima do time Desde então Foram três resultados negativos em casa Pontos que ficaram pelo caminho O que representa esse resultado de hoje Nessa briga de vocês? Então, representa um reverso Ainda tem muitos rodados pela frente A possibilidade da Libertadores É o terceiro objetivo A gente tem que ter em mente O torcedor tem que ter em mente Que o primeiro objetivo Que a gente não alcançou É a permanência Que a gente poderia, com a vitória, conquistar hoje A vaga para a Libertadores Vai se definir nas duas últimas rodadas Se não na última O que nós temos é que, rapidamente Conquistar os objetivos Que a gente tem anterior a isso Que é a permanência A possibilidade de disputar a Sul-Americana E fazendo isso o mais rápido possível Automaticamente A gente vai estar brigando também Pelo objetivo maior A gente não pode nunca Você antecipar as fases E hoje era a oportunidade 44 pontos nos colocaria Numa condição excelente Pelo menos, talvez, um objetivo A gente podia ter cumprido já Mas, como eu disse, o campeonato é duro As equipes que estão lá embaixo Querem subir E o nível de tensão do jogo sempre aumenta Nós desejávamos muito Entrar no... Pegar a quinta colocação Do Corinthians, se não me engano Mas não foi possível Mas eu não posso dizer Que o meu time não brigou Jogamos fora da Fonte Nova O gramado em péssimo estado Infelizmente Bola muito viva Que atrapalhou o jogo De troca de passes Muitas vezes Tirou a velocidade do jogo E eu não tinha certeza absoluta Que os gols da partida Sairiam como saíram De bola parada Porque não havia condição De trabalhar nesse gramado Que tem recebido muitos jogos E talvez não tenha Não tenha tido o cuidado adequado Para que ele ficasse bom Roger, para a gente fechar Você tem na sequência Confronto contra o Internacional Em casa também E contra o Santos São dois adversários que brigam Ali na parte de cima Qual é o tamanho Da necessidade da vitória De voltar a vencer dentro de casa Na próxima rodada? Agora mesmo você me perguntou Sua impressão E você está jogando Pressão novamente Para cima da gente É vencer É vencer Lá na frente No campeonato No final Que vai se disputar A possibilidade De a gente estar Na Libertadores Nosso objetivo Inmediato É a permanência Quanto mais rápido A gente conseguir A vaga na Sul-Americana Nós vamos estar perto Da disputa da vaga Para Libertadores Então a gente precisa Voltar a vencer Obviamente A gente não pode Fazer disso Uma necessidade absurda Que joga Uma pressão desnecessária Para cima do time E aí E aí